A Subaru dos esportivos mostra o Forest e o Outback, enquanto a Kia também vem com atrações e a Hyundai aposta no SUV Creta. Veja! A Subaru mostrou importâncias e evoluções nos modelos Forest, Subaru XV e Outback. Essas novidades ampliam ainda mais os consagrados padrões de esportividade, segurança, conforto e tecnologia presentes nos modelos da marca. Os demais modelos que integram a atual linha de produtos Subaru também estão em exposição na edição deste ano do Salão do Automóvel, como o Empresa Sedan, Legacy e os esportivos WRX e WRX STI. Já a Kia Motos do Brasil mostrou três novidades da marca sul-coreana. O SUV compacto híbrido Niro, o Sedan Cadenza GDI, com sistema de alimentação direto e o Sedan Optima GT, com injeção direta e turbo. Em complemento a Kia Motos lança oficialmente o novo Cerato, agora vindo do México, e mostra ainda o recém-lançado Sportage e os modelos Grande Carnival, Mojave, Picanto, mecânico e automático, Quores, que é o top, Soul, Soul EV e o Sorrento. No stand da Hyundai, a grande atração é o SUV compacto Hyundai Creta, mas a montadora mostra ainda as versões experimentais do HB20 e do Hyundai Ioniq Híbrido e a picape conceito Hyundai Creta STC. O Hyundai Creta é uma das estrelas do salão do automóvel deste ano. É um SUV compacto com design exclusivo para o Brasil e um visual mais sofisticado, robusto e imponente e equipamentos inéditos na categoria. Produzido em Piracicaba, São Paulo e com vendas a partir de 2017, o Hyundai Creta brasileiro pode ser equipado com motor 1.6 de 130 cavalos ou o 2.0 de 166 cavalos, um dos mais potentes do segmento. Já a Hyundai Caoa apresenta três grandes atrações durante o salão, com destaque para o modelo moderno, utilitário e esportivo, o New Tucson, produzido na planta em Anápolis, Goiás. O veículo é totalmente novo, chega para completar a família de utilitários comercializados pela Hyundai Caoa no Brasil e será fabricado na linha de produção da planta de Anápolis, Goiás. Totalmente renovado, a nova geração do Hyundai New Elantra 2017 chega ao Brasil ainda mais moderno e sofisticado, com design ousado e carregado com novidades tecnológicas. A marca apresenta também uma grande novidade para os admiradores do Hyundai ix35, que são as versões GL e GLS, intermediária e top de linha.